Bom dia a todos e a todas, meu nome é Arturo Henrique, sou diretor da Fundação Pécio Abramo, aqui ao meu lado já está a Ioli Ilíada, também vice-presidente da Fundação Pécio Abramo, eu queria chamar o nosso conferencista Marco Aurélio Garcia, por favor Marco, assessor especial da Presidência da República, gostou? E queria também chamar o nosso presidente do Conselho Curadores, o Hamilton, cadê o Hamilton? Está aqui o Hamilton, doutor Hamilton, doutor honoris caso, causa, não é caso, tá? Quer sentar ali? Estou aqui. Nosso, é, ele vai exibir um... Bom, a ideia da nossa mesa aqui de encerramento é passar para a companheira Ioli fazer alguns comentários aqui sobre o fórum e sobre as nossas atividades, depois para o Marco Aurélio Garcia e encerrando o nosso presidente do Conselho Curadores. Ioli. Bom, gente, nós estamos prestes a encerrar com chave de ouro os nossos três dias de realização desse fórum FPA Ideias para o Brasil. E, neste terceiro e último dia, eu creio que posso dizer, em nome de todos nós, que saímos aqui com uma sensação de dever cumprido. E creio também que podemos dizer, sem parecer muito pretenciosos, de que o evento foi plenamente exitoso. Não só pelo número de pessoas que passaram por aqui, estima-se que tenham chegado a quase mil pessoas, não só porque conseguimos reunir no mesmo espaço e, ao mesmo tempo, tantos especialistas em tantos temas, oriundos da academia, do movimento social, do partido. Mas, principalmente, porque nós atingimos aquele objetivo a que tínhamos nos proposto, que era o objetivo de debater de maneira mais crítica e profunda ideias para o Brasil. Não quaisquer ideias. Não quaisquer ideias. Em primeiro lugar, ideias que possibilitassem concretamente estou me avisando que está sendo transmitido pela internet, então não vou dizer o que eu ia dizer, vou mudar meu discurso. Não. Não, estou brincando, evidentemente. Então, primeiro, ideias que nos possibilitem concretamente enfrentar os principais problemas estruturais brasileiros e superá-los. E, segundo, superar esses problemas não sob qualquer ponto de vista, mas na perspectiva de um projeto democrático, democrático e popular, um projeto de esquerda. E eu posso dizer que foi exatamente isso que fizemos aqui. Evidentemente, um evento exitoso como esse não é obra do Espírito Santo. Houve muita gente que trabalhou para que isso acontecesse. E, nesse sentido, eu quero aqui, em nome dos organizadores, em nome do presidente Márcio Postman, que não pôde estar aqui conosco por problemas de agenda, mas que acompanhou a maior parte do fórum, em nome de todos os diretores aqui presentes, o Arthur, a Fátima Cleide, a Luciana, que deve estar em uma atividade concomitante nesse momento, e o Joaquim Soriano, nós queremos agradecer, em primeiro lugar, aos que vieram e participaram, tanto presencialmente, como nos acompanhando nas atividades que foram transmitidas pela internet. Depois, agradecer, sem sombra de dúvida, a todos os colaboradores. Nós tivemos quase 400 colaboradores, autores, pensadores envolvidos nessa tarefa de pensar o Brasil. E, em terceiro lugar, mas não menos importante, muito pelo contrário, agradecer muito profundamente a equipe de funcionários que trabalhou incansavelmente nesses três dias. Aliás, nesses três dias, não. Está trabalhando há dois meses para que esse evento se fizesse possível. E citar nomes aqui é sempre complicado, porque, evidentemente, a gente pode esquecer de alguém, pode cometer alguma injustiça, mas eu quero agradecer a todos, em nome de três pessoas. Em nome da incansável guerreira Angélica Tala, eu cumprimento a todas e todos os funcionários da Fundação Perseu Abramo. No nome do Daniel Castro, quero cumprimentar a equipe de comunicação. E, no nome da Silene Antonioli, eu cumprimento os funcionários do PT pela colaboração. Alguém me perguntou, em algum desses momentos, mas de quantas pessoas vocês dispuseram para organizar tudo isso? E, quando eu expliquei, a pessoa ficou incrédula. Por isso, eu gostaria de dizer que, apesar de não ser obra do Espírito Santo, é quase um milagre da multiplicação dos pães. A má notícia, para essas pessoas que trabalharam tanto, é que o trabalho não acabou, gente. Na verdade, com este fórum, nós demos um passo importante. Mas, eu sei que todo mundo está saindo daqui com o mesmo pensamento. Bom, e agora? Qual é o passo seguinte? O que faremos nós, a partir de todo esse aporte, de todo esse acúmulo, que este encontro possibilitou? A Fundação Perseu Abramo, portanto, tem uma grande tarefa. E nós vamos ter, durante essa semana, reuniões para planejar o ano que vem, para discutir o nosso plano de trabalho. Mas, sem dúvida, este fórum apontou luzes e caminhos muito importantes. Um desses caminhos tem a ver com a divulgação e distribuição em si dos livros que foram produzidos para este fórum e que foram debatidos nesse fórum. e aqui nós já temos materializados oito livros da coleção Projetos para o Brasil e um livro da coleção O Que Saber. E, como todos sabem, no início do próximo ano teremos os livros sobre os estados. Aliás, eu pude acompanhar os debates qualificadíssimos que foram realizados agora pela manhã. A ideia, além da distribuição desses livros, que nós queremos que cheguem a cada uma e cada um de vocês que estiveram participando dos debates, é fazer uma distribuição qualificada e viajar o Brasil reproduzindo um pouco essa discussão que fizemos aqui. Insisto, sempre numa dimensão não abstrata, não diletante, mas numa dimensão de mobilizar os setores sociais importantes para que essas ideias se transformem em projetos concretos. Claro que, neste processo, um ator fundamental, e tenho certeza que todos concordamos com isso, neste processo de conversão das ideias em ações concretas, um ator fundamental é o Partido dos Trabalhadores. Como todos sabem, a Fundação Perseu Abramo é a fundação do Partido dos Trabalhadores. E o PT realizará a abertura do seu quinto congresso agora, de 12 a 14 de dezembro. E essa abertura será justamente um espaço para este debate. Eu diria, para uma continuidade do que começamos a fazer agora. Debater ideias e pensar como convertê-las em projetos e em ação política. Daí a importância, quero agradecer aqui ao Marco Aurélio, daí a importância da presença do Marco Aurélio, e quero passar a ele o conjunto de livros como quem passa uma espécie de bastão para que ele possa, na condição de membro da direção do partido e também de membro do governo, de alguma maneira nos ajudar a seguir em frente com essa tarefa. Muito obrigada a todos e todas. Obrigado, Ioli. Então, vamos passar imediatamente para o Marco Aurélio Garcia, nosso conferencista. Bom, boa tarde, companheiras e companheiros. Eu tenho uma tarefa fácil hoje. Todo mundo está com fome, então, portanto, não vão fazer tanta atenção às bobagens que eu venho a dizer aqui e vão estar muito interessados que a nossa reunião termine o mais cedo possível. Eu queria começar dizendo o seguinte, nós temos uma grande tarefa para 2014, e essa tarefa é reeleger a nossa presidenta, ter uma grande bancada no Senado, na Câmara de Deputados, eleger o maior número de governadores, de deputados estaduais, e, evidentemente, fortalecer uma aliança política, fortalecer e qualificar uma aliança política que nós temos desenvolvido nos últimos anos. E, para isso, nós vamos ter que ver duas questões importantes. Por um lado, está fraco aí o som? Para isso, nós vamos precisar, evidentemente, trabalhar em duas direções no próximo ano. A primeira delas, evidentemente, é a de definir um programa de governo, e, obviamente, também afinar uma tática eleitoral, sobretudo, dar uma importância muito grande a essa complexa questão, que é a questão das alianças políticas. Nesse programa, evidentemente, nós vamos enfrentar um grande desafio, que é aquele que tem aparecido, não só nas pesquisas, mas tem aparecido naquela pesquisa que nós fazemos todos os dias, na rua, nos contatos, etc., etc., que há uma demanda de mudança. Uma demanda de mudança que não se deteve com as mudanças que foram feitas até agora, muito pelo contrário, ela, de certa maneira, hoje é maior do que ela era antes. Por quê? Porque a sociedade se deu conta de que é possível mudar e que, portanto, ela não deve se acomodar a um patamar mínimo de mudança, a um patamar médio de mudança, ela deve ser cada dia mais exigente. Isso, evidentemente, tem um interesse muito grande para a discussão que nós vamos fazer no Quinto Congresso. Por quê? Porque, no Quinto Congresso, nós temos que nos deter em questões de caráter mais estratégico, questões que transcendem um pouco essa dimensão imediata, que é a dimensão eleitoral, a dimensão das mudanças que vão ser feitas nos próximos quatro, cinco anos. Transcender não significa que esteja separado, significa que vai mais além. Mas eu acho que é importante a decisão que o Diretório Nacional tomou de somente iniciar o Congresso agora e deixar a discussão dessas questões de caráter mais estratégico, questões que apontam para o destino da sociedade brasileira, para 2015, para o início de 2015 que seja. Por quê? Porque nós vamos ter aí já configurada uma nova situação no país, e, portanto, nós não devemos, de certa maneira, contaminar, eu uso essa expressão de forma proposital, nós não devemos contaminar a discussão congressual, essa discussão que tem um caráter mais de longo prazo, com uma discussão de curto e médio prazo. que ela vai apontar concretamente para as mudanças que nós pretendemos dar continuidade, aprofundar e até outras criar nos próximos quatro anos. Eu acho que isso tem, inclusive, um aspecto importante, particular, e que está muito ligado à percepção da sociedade em relação ao que nós vamos discutir no Quinto Congresso. No Quinto Congresso, nós pudemos perfeitamente discutir questões que estão em um horizonte mais longínquo, um horizonte para o qual nós não temos, inclusive, constituído uma correlação de forças na sociedade. Essa correlação de forças tem que ser criada, como foi toda a história do PT. Porque, quando nós começamos, quando nós surgimos em 1980, lá em fevereiro, naquela reunião do Colégio Sion, evidentemente, não estavam dadas na sociedade brasileira todas as condições para que nós fizéssemos o que nós fizemos no curso desses 33 anos. Essas coisas foram avançando, elas foram avançando. E elas foram avançando, o que é importante dizer é o seguinte, sem que o PT tivesse um projeto prévio. Diferentemente das outras organizações de esquerda, das quais muitos de nós participamos, eu, particularmente, e mais de uma, nós não tínhamos um projeto prévio, nós não tínhamos uma teoria que, entre aspas, iluminasse a nossa ação. O que nós tínhamos era um grande movimento social, que se constituiu, inclusive, em condições muito particulares, que condições eram essas? Condições de crise do regime ditatorial, de esgotamento do modelo econômico e social que a ditadura havia apresentado, de incapacidade de outros setores da oposição de apresentar uma alternativa para aquele momento, mas, sobretudo, nunca é bom, nunca devemos esquecer, que era um momento também de crise das referências que a esquerda tinha do ponto de vista internacional e do ponto de vista nacional. Do ponto de vista internacional, nós tínhamos já o início da decomposição dos regimes chamados socialistas, nos quais os partidos comunistas tinham uma hegemonia total. Nós tínhamos uma deriva muito importante da social-democracia, que vinha cada vez mais assumindo uma agenda de tipo neoliberal. E nós tínhamos no Brasil também uma esquerda que havia sofrido uma derrota militar e política muito importante. Portanto, havia, de uma certa maneira, um território muito grande a explorar, mas nós estávamos, em grande medida, órfãos de grandes referências históricas. O que nós tínhamos, concretamente, era um apoio que a esquerda nunca havia tido, no caso brasileiro e talvez em outros países da região, um apoio muito grande de setores do movimento social. Setores dos mais diversos. Obviamente, o movimento sindical, o novo sindicalismo que se constituía e que vinha a ser, de uma certa maneira, a espinha dorsal. Nós tínhamos movimentos no campo que eram relevantes, nós tínhamos movimentos urbanos, e vale a pena pensar nisso hoje, quando a cidade começa a ser um locus importante de mobilização. Movimentos que estavam ligados a questões de transporte, de moradia, de carestia, etc. Nós tínhamos movimentos que eram originários, em grande medida, das camadas médias, em função da defesa da democracia no país, dos direitos humanos. E nós tínhamos uma presença muito grande das igrejas, que, de certa maneira, permeavam muitos desses movimentos. E nós tínhamos, obviamente, também um contingente expressivo de militantes de esquerda, que, com erros e acertos, foram, de certa maneira, contribuindo para ir vertebrando uma organização partidária. Mas tudo era uma construção. E eu acho que isso é importante mencionar, porque esse lado um pouco espontâneo, esse lado um pouco de, não diria de recusa da teoria, mas de ausência da teoria, foi algo que nos marcou muito. Nós fomos, evidentemente, depois, tendo experiências sociais, nas lutas sociais, que foram muito reveladoras. Nós tivemos experiências institucionais com a eleição de parlamentares, com a eleição de prefeituras, depois com a eleição de governos, e tudo isso nos fez, concretamente, avançar do ponto de vista programático. A partir de um determinado momento da nossa história, nós nos demos conta de que nós deveríamos nos colocar uma estratégia de poder. Uma estratégia de poder, ainda que a expressão poder não se ajustasse muito. Porque a gente foi, aos poucos, entendendo que poder não é um lugar. Poder é uma relação de forças. Poder, essa ideia de que poder é um lugar, está um pouco ligada à velha tradição da esquerda, que achava que, tomando o Palácio de Inverno, tinha tomado o poder. Não. O poder é uma relação de forças na sociedade, onde os fatores institucionais, governo, parlamentos, etc., são importantes, mas onde são tão importantes quem tem os bancos, quem tem os meios de comunicação, quem tem as fábricas, quem tem o controle da opinião pública, seja por meio dos meios de comunicação, seja por outros meios. Então, nós, em realidade, quando pensávamos estar definindo uma estratégia de poder, nós estávamos definindo, o que é muito importante, uma estratégia de governo, de conquista do governo. E eu acho que ter definido essa estratégia de governo foi algo extremamente relevante para que nós deixássemos de ser simplesmente um grande movimento na sociedade brasileira e pudéssemos nos transformar, efetivamente, num partido. O PT mudou o país. Mudou antes mesmo de chegar ao governo. Mas mudou muito depois que chegou o governo. Agora, o PT precisa compreender essas mudanças. E não só compreender essas mudanças, mas precisa também mudar-se a si próprio. E eu acredito que esse seja um dos grandes desafios que nós temos colocado para o nosso quinto congresso. Eu chamaria atenção para o fato de que, na convocatória que nós fizemos para o congresso, que foi de dezembro de 2012, se põe uma ênfase muito grande na questão da importância de ter uma narrativa da grande transformação que o governo Lula e depois o governo Dilma realizaram e estão realizando nesse país. Alguém pode dizer que isso aí é preocupação de jornalista ou de professor de história? Não. Construir uma narrativa é de fundamental importância para que nós tenhamos, claro, o alcance das mudanças que nós fizemos no país e, ao mesmo tempo, seus limites. E que nós possamos, sobretudo, enfrentar o debate político no país de forma distinta daquele que nós temos enfrentado. E eu acho que nós temos enfrentado mal esse debate. Um governo tem, diante de si, muitas tarefas. e que são difíceis de compatibilizar com a construção dessa narrativa. Ele tem que fazer uma reflexão, mas ele tem, sobretudo, que agir. E nós sabemos perfeitamente que ação e reflexão nem sempre andam juntas, ainda que devessem andar juntas. Mas o dia tem 24 horas, a semana tem 7 dias e o mês tem 30 ou 31 dias. E nós sabemos que o volume de tarefas que caem sobre nós, muitas vezes, exige decisões nas quais nós não temos a capacidade de separar o que é importante do que é urgente. E, muitas vezes, o urgente se sobrepõe ao que é importante. Segundo lugar, o governo, posto que ele não é o lugar do poder, ele é uma das expressões do poder político no país, ele enfrenta, ele tem, diante de si, obstáculos institucionais muito grandes. As leis que foram feitas em uma outra conjuntura, uma constituição que foi feita em outra conjuntura, ainda que tenha muitas marcas da pressão popular, instituições que vêm, algumas delas, inclusive, com as marcas do regime militar. E ela tem, diante de si, uma burocracia extraordinária. Aqueles que não estiveram no governo, talvez desconheçam o peso dessa burocracia. Eu posso lhes assegurar, porque estou no governo e não numa função importante, que o peso dessa burocracia é gigantesca. E ele é uma espécie de freio de mão puxado todo o tempo num país que precisa ter uma velocidade muito grande. E, sobretudo, um governo precisa saber que as mudanças que ele faz, volta a uma questão que eu mencionei aqui no começo, são mudanças que suscitam, exigem, provocam mais mudanças. Portanto, nós não temos, isso é um pouco como um horizonte. Nós caminhamos em direção a um determinado lugar e, quando pensamos que estamos chegando, nós nos damos conta que esse horizonte se multiplica e que, portanto, essa caminhada não é uma caminhada que possa provocar a nossa autossatisfação. Acredito que esses problemas, ainda que eles sejam problemas específicos de um governo, e são, sobretudo, problemas fortes para um governo de esquerda, eles se colocam também para um partido. E, no caso, para o nosso partido, para o Partido dos Trabalhadores. O partido tem, diante de si, um partido de governo, tem diante de si uma complexa tarefa. Qual é essa complexa tarefa? Ele tem, evidentemente, que apoiar o seu governo. Mas ele tem que empurrar o seu governo. Ele não pode contentar, simplesmente, de ser uma vaca de presépio do governo. Ele tem que ter a capacidade, a inteligência, a habilidade de fazer com que, compreendendo os problemas que o governo enfrenta, e empurrando esse governo na direção daqueles grandes objetivos. Eu não sei se nós sempre fizemos isso. E acho que, em vários momentos, não o fizemos. Ele tem que, também, e eu volto a uma questão um pouco obsessiva, construir a sua narrativa. Ele tem que criar a sua história. Por que isso é importante? Porque, se nós não fazemos isso, a oposição faz. Eu vou citar alguns exemplos aqui. A política econômica do governo? Não, é uma continuidade da política do Fernando Henrique. Ele resolveu todos os problemas. Resolveu uma ova. Porque, quando nós assumimos o governo, nós tínhamos uma inflação de dois dígitos próximo dos 20%. Portanto, todo o milagre do equilíbrio macroeconômico desfeito. Nós tínhamos uma situação de vulnerabilidade externa gigantesca. O Brasil tinha 25 bilhões de reservas, grande parte delas empréstimo do FMI. Hoje, nós temos quase 400 bilhões. Nós tínhamos uma situação de desemprego. Nós tínhamos uma situação de sucateamento da nossa infraestrutura. Nós tínhamos uma situação de crescimento muito medíocre, quando não de recessão. Portanto, o país vivia, naquele momento, o pior dos mundos. E o que se estava celebrando era o plano real, de oito anos atrás, que teve seus méritos, mas que começava a apresentar, naquele momento, sérias fissuras, mostrando que não era possível continuar naquilo. Nós vivíamos num país no qual se dizia que 40, 50, 60 milhões, aí depende dos cálculos, não teriam possibilidade de ser incluídos e teriam que se contentar de viver com políticas compensatórias, um pouco ao estilo do que o Banco Mundial recomendava. Portanto, não é verdade, de maneira nenhuma, que tenha havido continuidade entre a política do governo anterior, a política econômica do governo anterior e a política atual. Isso é o que nós escutamos todos os dias nas rádios. Isso é o que nós ouvimos todos os dias na televisão. Isso é o que nós lemos todos os dias nos jornais, revistas. Isso é o que é repetido a saciedade em algumas instituições do antigo regime, como a Casa das Garças e outros pássaros raros que nós temos aí pelo país. Da mesma forma, as políticas sociais, aí havia uma certa oscilação. Ou elas tinham sido nada mais, nada menos do que ampliação, enfim, mais uns milhares ou dezenas de milhares das políticas sociais do governo anterior, coisa que basta ver os números para nos darmos conta que assim não era, ou se tratava, aí os que têm mais coragem de dizer isso, se tratava simplesmente de uma política de cooptação da sociedade brasileira para o governo. Um populismo de novo tipo, não por acaso, durante muito tempo, a Bolsa Família e outras, eram chamadas, outras medidas de governo, eram chamadas de Bolsa Esmola. Todo mundo sabe o que significa Esmola do ponto de vista das relações entre homens na sociedade brasileira. A política externa, eu nem vou falar, porque é o setor que me tocou mais de perto participar. Era uma política esquerdista, ideológica, terceiro-mundista. Nós tínhamos abandonado os nossos grandes aliados, em proveito desses vizinhos horríveis que nós temos aqui. O que é isso de se aproximar da África, esse continente que não tem nenhum futuro? Ficou um pouco mais completo criticar as relações com a China, com a Índia e com a Rússia, porque eram países que estavam junto com o Brasil, bombando, inclusive com a possibilidade de se articular e criar um novo campo de relações econômicas e políticas no mundo. O governo atual e o governo anterior eram governos onde campeou a corrupção. Não, eram governos onde campeou o controle da corrupção. A contraloria que nós criamos, a atuação livre do Procurador-Geral da República, que deixou de ser o engavetador-geral da República, a ação muito clara da imprensa que não perdeu um fiapo de denúncia para torná-la pública. Enfim, a ação também fortíssima do Tribunal de Contas, do Ministério Público. Nada foi criado de constrangimento. E se se fala em corrupção, é porque essas manifestações, esses fenômenos de corrupção que existem e que existirão, foram muito mais publicitados e muito mais combatidos do que foram até agora. Se esquece, evidentemente, de falar do processo de privatização do Estado que houve no governo anterior, do processo de compra de votos que houve para aprovar a emenda da reeleição. Enfim, se esquece de tudo que nós começamos a chamar nos últimos anos de privataria. Muitas vezes se diz que é um governo pouco democrático, no entanto, é um governo que não criminalizou os movimentos sociais. Nós não tivemos aquele fenômeno de controle dos movimentos sociais, de combate dos movimentos sociais, de repressão dos movimentos sociais. Enfim, nós temos aqui, portanto, o exemplo de duas narrativas. Uma narrativa que se expande, que se difunde, que tem poderosos instrumentos, e uma outra que nós não temos tido, muitas vezes, a capacidade, não só de construir, mas, sobretudo, de difundir. Essa é uma das razões pelas quais eu acredito que é de fundamental importância que nós tenhamos uma versão do nosso governo, uma versão da nossa atividade partidária também, não só para celebrá-la, não só para soltar foguetes, mas também para examinar os aspectos críticos, as suas deficiências. E, portanto, em função desse exame, nós temos que ir adiante. Nós temos que ir adiante. Temos que ter uma visão crítica, porque um partido só se sustenta se ele tem essa visão crítica. Nessa narrativa e nessa detectação dos aspectos negativos, eu queria chamar a atenção para alguns obstáculos. Eu estou seguindo aqui um pouco o roteiro do documento que lhes foi apresentado, que será, obviamente, fortemente emendado. Todos sabem que, no caso brasileiro, talvez como em outros casos da nossa América Latina, nós conseguimos realizar transformações importantes sem que houvesse rupturas traumáticas. A ditadura deixou, os ditadores deixaram as suas funções sem que todas as instituições da ditadura tivessem sido abolidas. Lembrem-se que, só para citar um exemplo, em 1988, quando foi aprovada a nova Constituição do Brasil, havia pelo menos um terço de senadores biônicos, que foi uma dessas invenções pelas quais a ditadura buscou perpetuar-se todo o tempo, ou o mais tempo possível. Muitas instituições legadas pela ditadura ficaram aí. Mas, mais do que isso, nós não conseguimos romper com certas práticas muito claras da política brasileira, que alguns chamam de conciliação. Aqui tudo se resolve na base da conciliação. Foi assim. A nossa independência, não houve uma guerra de independência. Talvez seja bom isso, porque se evitaram mortes. Nós tivemos uma negociação com a coroa e tudo resolvido. A escravidão, essa coisa horrível, essa mancha tremenda, que até hoje nos afeta no país, ela não foi resultado também de uma ruptura. Em outros lugares foi. Nos Estados Unidos houve uma guerra civil. Eu também não estou reivindicando sangue aqui, não quero conflitos, não quero perdas humanas. Mas, foi, de uma certa forma, um longuíssimo processo que poderia ter se resolvido muito antes. Não se resolveu. E, com isso, nós tivemos um prolongamento da escravidão no Brasil terrível. Terrível não só pelo sofrimento humano que se impôs aos escravos, mas, sobretudo, pelas marcas que isso deixou na sociedade brasileira. A República, todos sabem, foi um desfile militar no dia 15 de novembro. E, assim por diante, nós fomos, de uma certa maneira, todos os movimentos de transformação na sociedade brasileira sempre foram movimentos que não estiveram marcados por uma ruptura mais forte. E é curioso, inclusive, observar que alguns deles se chamavam de revolução, talvez como uma homenagem do vício à virtude, o caso de 1964. A gloriosa revolução de 1º de abril ou de 31 de março, como querem eles, de 1964, que de revolução não tinha nada, era muito antes uma contra-revolução, mas talvez sabedores da importância que essa ideia de ruptura tinha na sociedade brasileira, uma sociedade marcada pela conciliação, nos empurraram 21 anos sem conciliação. Muito pelo contrário, com repressão extremamente dura. E a mudança que nós queríamos em 1984, diretas, já terminou tendo que ceder o seu passo para uma outra conciliação. E de conciliação em conciliação nós fomos vindo e ainda temos muito disso. Eu não estou, evidentemente, aqui com uma versão carbonária, uma versão rupturista, etc., etc. Mas eu acho que nós temos que ter presente que se é verdade que muitas vezes essa conciliação nos poupa de enfrentamentos mais graves, também é verdade que muitas vezes esse hábito de conciliação nos leva, muitas vezes, a mudanças muito lentas. E mudanças lentas que também têm o seu custo social, que também têm o seu custo humano. Então, uma reflexão, não uma reflexão abstrata sobre a conciliação, mas uma reflexão sobre esse fenômeno que pesa sobre a nossa sociedade é importante. E ele não precisa ser feito de maneira filosófica. Ele tem tradução concreta. Nós vamos mudar o nosso sistema eleitoral ou não vamos? Nós vamos mudar as estruturas de representação no país e, entre outras coisas, de terminar com uma estrutura partidária que não privilegia partidos de conteúdo, mas que favorece qualquer tipo de reorganização em base a interesses e não em base a ideias. Nós vamos conviver com o sistema judicial tal como ele existe? E aqui quero deixar claro o seguinte, quando foram publicadas as primeiras manifestações desse texto, dizia que o PT se insurge contra o poder judicial. Coisa nenhuma. Quem está se insurgindo contra o poder judicial é o próprio poder judicial. E o Conselho Nacional de Justiça tem feito denúncias muito mais graves do que todas aquelas que nós fizemos até hoje sobre o poder judicial. E que expressam concretamente o quê? Uma justiça afastada do povo, uma justiça lenta, uma justiça que, nos últimos tempos, tem, entre as coisas, assumido uma característica de politização que me parece preocupante. Porque, quando nós começamos a judicializar a política, nós estamos entrando num terreno complicado para a democracia em geral e para o sistema judicial, para o poder judicial em particular. Nós temos também avanços, nós temos também uma reforma do Estado, que, ainda que tenha sido feita, que, ainda que esteja em curso, precisa se acelerar. Quem vive, concretamente, no poder executivo, sabe o peso que tem a burocracia. E como que, às vezes, um funcionário de quinta categoria, por incompetência ou por partidarismo, é capaz de querer frear a decisão do presidente da República ou da presidenta da República. Porque não está de acordo com ela, porque isso não lhe parece adequado. E nós temos, evidentemente, um grande problema, que é o problema dos meios de comunicação. E aqui, também, é importante deixar muito claro. Não me venham com a história de que quem propõe mudanças no que diz respeito aos meios de comunicação, quer estabelecer qualquer censura. Censura já existe hoje. Censura já existe hoje. E não é pequena. Censura existe hoje porque a imensa maioria dos meios de comunicação não são meios de comunicação da sociedade, mas são meios de comunicação dos empresários, de empresários que têm posição, totalmente justificado que têm posição, mas que apareçam como tal. O que se exige, concretamente, é que nós tenhamos um sistema de comunicação no país, que sem cortar, de maneira alguma, qualquer forma de expressão política, torne, no entanto, as formas de expressão política, cultural, plurais. E que todos aqueles setores que hoje não têm voz na sociedade, todas aquelas regiões que hoje não têm voz na sociedade, possam se expressar de forma clara. Portanto, nós não podemos sucumbir a um certo terrorismo que existe e que querem nos impossibilitar de discutir os meios de comunicação. Se pode discutir tudo no Brasil, menos os meios de comunicação. Por quê? Todos sabem muito bem por quê. Então, nós precisamos, concretamente, avançar nisso. E nós temos, claramente, colocados diante de nós, que, tendo feito transformações tão significativas, tão importantes na sociedade como aquelas que fizemos, nós temos ainda déficits sociais enormes. Esses déficits sociais, eles aparecem na saúde, na educação, na mobilidade urbana. Foram três temas que apareceram muito nas manifestações sociais que houve no país no mês de junho. Mas eu agregaria também que nós temos um déficit muito, muito forte nas questões de segurança cidadã no país. Esse país tem um número insuportavelmente alto de homicídios, de estupros, de formas de violência que não são compatíveis com as mudanças que nós estamos fazendo no país. Eu felicito, vou dizer, me autofelicito, o governo por ter compreendido essas questões. E creio que a reação que ele teve em face das manifestações da rua foi extremamente importante porque captou aquelas questões que eram as questões importantes. Que eram questões que afligiam, efetivamente, a sociedade brasileira. E não outras. Voltemos à questão da narrativa. Todos vocês se lembram concretamente que nos primeiros dias das manifestações, os jornais, as rádios, as televisões criticavam duramente as manifestações. Vandalismo, irrealismo de reivindicações, onde é que se via o tarifa zero, etc. Quando, a partir, sobretudo, da repressão que houve em São Paulo, deu-se um processo de generalização das manifestações no Brasil, rapidamente, esses organismos de comunicação que estavam criticando duramente a imprensa, duramente as manifestações, passaram a celebrar as manifestações, mais do que celebrar, a convocar as manifestações. Porque acreditaram que podiam pegar carona naquelas manifestações e fazer delas um instrumento de debilitamento do governo. Quem frequenta o YouTube, eu recomendo ver um programa feito na Argentina, maravilhoso, talvez alguns já tenham visto, que compara as intervenções de um sapiente colunista da TV, três dias antes e três dias depois. É absolutamente hilário, hilário, porque mostra três dias, apostrofando as manifestações, três dias depois, celebrando as manifestações. A televisão argentina teve a gentileza, ainda de um determinado momento, partir a tela em dois e mostrar uma e outra coisa. Isso, evidentemente, nós não poderemos assistir na televisão brasileira. Temos que ir à Argentina ou temos que entrar no YouTube para ver essa maravilha. Bem, não, não vou dizer quem é. Agora, queridos amigos, eu acho que, de qualquer maneira, nós temos pela frente um problema mais geral, que está ligado a essas questões que nós vimos aqui e que eu acho que deve ser um substrato das nossas discussões para o Congresso, que é a questão da democratização da sociedade brasileira. Quando nós falamos de democratização, muitas vezes nós nos fixamos fundamentalmente na democratização do Estado, melhoria do sistema eleitoral, democratização dos meios de comunicação, etc. Mas nós temos um problema de democratização da sociedade brasileira. Nós temos que ter relações mais igualitárias. Nós somos ainda uma sociedade extremamente hierarquizada, extremamente autoritária. A sociedade do... o senhor sabe com quem está falando. A sociedade que discrimina os negros. A sociedade que fecha os olhos à violência contra as mulheres. A sociedade que não se apieda, quando mais não seja, da situação em que vivem os menores nesse país. Enfim, é uma sociedade extraordinariamente autoritária. E isto não é uma tarefa que o governo em si possa resolver. Essa é uma tarefa que os movimentos sociais, mas que um partido como o nosso, que tem na sua origem um sentimento libertário tão forte, deve estimular. Nós precisamos criar novos valores. Os valores não estão somente na bolsa de valores. Eles têm que estar na sociedade. E eles não são aqueles valores que são filtrados por certos meios de comunicação, que celebram o consumismo, que celebram a violência, porque isso é o que nós vemos todo o tempo. Tem que ser outros tipos de valores. Isso não se confunde de maneira nenhuma com uma sociedade autoritária, menos ainda uma sociedade totalitária. Isso tem que estar perfeitamente combinado com uma sociedade... livre, uma sociedade na qual todas as formas de expressão possam se fazer sentir. Bem, eu não vou entrar aqui em grandes considerações, até porque eu já estou falando demais, sobre a situação internacional. Só quero chamar a atenção para o fato de que nós estamos vivendo, sobretudo depois de 2008, uma mudança importante, 2008, a data da crise, uma mudança importante do quadro internacional. Essa mudança incidiu, inclusive, sobre certas manifestações novas e positivas que vinham ocorrendo, a reorganização da América Latina, o renascimento africano, como tem se chamado, e vem fortalecer a ideia de um mundo que nós estamos vivendo, um mundo multipolar. Eu só insisto nisso. O Brasil tem grandes responsabilidades. Aquela intervenção internacional que nós tivemos tem que não só continuar, mas tem que se incrementar. E isso coloca também para o partido uma tarefa muito importante. Por quê? Porque o que nós observamos, do ponto de vista das forças de esquerda, das forças de renovação no mundo, é algo preocupante. São poucos os países onde existem efetivamente forças políticas que tenham um programa progressista, mesmo que um programa com deficiências, com vazios, etc., etc., e que estejam jogando um papel importante. Olhem para o quadro, não vou falar nos Estados Unidos, mas olhem para o quadro europeu. O que é feito dos partidos comunistas, dos partidos social-democratas, que foram responsáveis pela construção do Estado de bem-estar europeu? Muitos terão as suas críticas, mas vamos convir que o que era o Estado de bem-estar e o que é o Estado de mal-estar na Europa, hoje em dia, nos fazem sentir saudades daquelas referências. E essas forças políticas vêm aqui, vêm aqui saber o que está passando aqui, como é que nós conseguimos realizar essas transformações sem aquelas rupturas dramáticas, mas ao mesmo tempo realizando rupturas importantes. Então, eu quero chamar a atenção para isso. Quando nós formos discutir, quando nós formos discutir efetivamente o nosso quadro internacional, que tem que ser discutido, porque ele tem uma incidência muito forte sobre a nossa economia, sobre a nossa sociedade, sobre o sistema político, haja vista o que houve recentemente em denúncias sobre espionagem eletrônica, etc., etc., nós temos que também reservar uma parte as responsabilidades partidárias que nós temos em relação àqueles outros movimentos, muitas vezes enfraquecidos, que tendem, às vezes, inclusive a um sectarismo, a um doutrinarismo muito grande, e sem os quais será difícil armar uma alternativa progressista em escala internacional. Bem, no documento que nós... nesse documento a ser emendado, procurou-se aí estabelecer alguns desafios programáticos. Eles estão muito mais mencionados do que desenvolvidos. Até porque nós teremos tempo para fazer uma resolução, e até porque esse não é uma tarefa que possa ser feita por uma pessoa, nem por um grupo de pessoas. Tem que ser um esforço coletivo muito grande. Eu acho que nós temos que fazer um mergulho muito grande na definição de uma política econômica consistente, que contribua, efetivamente, para um projeto de desenvolvimento nacional. Até agora, nós conseguimos resolver algumas equações importantes. Combinar crescimento, o crescimento caiu, mas, de qualquer maneira, continua existindo. Combinar equilíbrio macroeconômico, combinar mudanças sociais, fazer da mudança social um fator decisivo do crescimento econômico. Mas isso tudo não basta. Entre outras coisas, porque nós precisaremos, nos próximos anos, tendo em vista o déficit social desse país, nós precisaremos ter um crescimento muito mais acelerado. Muito mais acelerado. E não só muito mais acelerado, mas um crescimento muito mais qualificado. Porque nós não vamos aqui completar ou levar adiante uma revolução industrial de segunda ou terceira geração, quando o mundo está ingressando numa revolução industrial de quarta geração. Portanto, onde a ciência e a tecnologia vão ter um papel fundamental. E nós vamos precisar ter uma sociedade muito mais educada da sua base até a sua pirâmide do que nós temos hoje. Para que isso ocorra, nós vamos ter que ter claro o seguinte. Políticas sociais, elas não podem ser subsumidas, elas não podem ser englobadas apenas num projeto de desenvolvimento. Elas têm que ser entendidas como direitos. Porque, ao entendê-las como direitos, o direito que as pessoas têm à educação, o direito que as pessoas têm à saúde, o direito que as pessoas têm à cultura, o direito que as pessoas têm a ter uma vida livre, sem preocupações, é que nós estaremos realizando isso que eu chamei anteriormente de sociedade democrática. Não só um Estado democrático, mas uma sociedade democrática. Obviamente, há outros aspectos. Nós temos que aprofundar a nossa política externa, como eu disse. Nós temos que fazer, nesse modelo econômico, que a sustentabilidade ambiental e social seja um componente fundamental. e, com isso, se nós tivermos capacidade de rechear esses itens aqui, eu acho que nós estaremos dando uma contribuição muito grande para uma visão do PT mais de longo prazo. Eu queria concluir mencionando algo que nos diz respeito diretamente, que é o PT. Porque, evidentemente, nós não estamos aqui numa reunião da Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência, nem da Academia Brasileira de Letras, com todo respeito às duas instituições. Nós estamos aqui numa instituição que tem que combinar ação e reflexão de forma profunda e sempre será de forma conflitiva. A grande questão que nós temos que nos colocar é o seguinte. O PT ajudou a mudar a sociedade brasileira. Sobre isso, não há dúvida. Ajudou a mudar antes de chegar ao governo, ajudou a mudar depois de chegar ao governo. A pergunta é a sociedade mudou o PT? Eu tenho dificuldade de dar uma resposta clara sobre isso. Evidentemente, nós somos um partido com democracia interna. Alguns criticarão, mas se nós comparamos a outros partidos, meu Deus, nós temos efetivamente mecanismos de compatibilização de divergências políticas e diferenças políticas, às vezes, inclusive, gritantes. Às vezes, inclusive, que criam até problemas para a imagem do partido. Não importa. Melhor que crie do que se nós tivéssemos um partido autoritário, um partido fechado a outras opiniões. Nós temos uma capilaridade social que é muito grande. Quando se vai a uma reunião do PT, sobretudo, quando se vai a um congresso do PT, o que se vê aí é um pouco a cara da sociedade brasileira. Vamos ter claro. Aliás, essa cara se vê aqui também, que é uma reunião mais da elite petista. Certo? Mas aqui está presente a cara da sociedade brasileira. Nós temos um maior sentido de realidade. Temos. isso quer dizer que nós temos um estômago mais favorável aos sapos e às cobras. Temos engolido muito sapo e muita cobra. Às vezes, alguns dizem que demais. Não importa. Mas, nós temos alguns problemas que precisamos resolver. um deles é que nem sempre há uma articulação muito grande entre o partido e as instâncias institucionais. Parlamentos, governos municipais, estaduais, governo federal. E, muitas vezes, o que nós vemos é uma concentração muito forte de quadros políticos nessas instâncias institucionais do que no próprio partido. tem sido dito muitas vezes que nós temos uma fragilidade maior das direções. Eu digo isso sem medo de que as direções fiquem bravas comigo. Mas, eu acho que isso é uma verdade. E, isso é um problema real. Por quê? Porque, se há uma fragilização das direções e do partido, o que passa a haver é uma irrelevância do partido em relação aos governos. E o partido passa a ser uma espécie de departamento de agitação e propaganda do governo. E não pode ser isso. Porque, se for assim, ele não vai poder cumprir aquelas duas tarefas que me parecem fundamentais. A primeira delas que é apoiar o governo, só se apoia aquilo que nós estamos convencidos que tem que apoiar. E, em segundo lugar, empurrar o governo. Menos ainda. Vamos ter possibilidade de empurrar o governo porque o governo vai olhar a partir e diz, e esses aí estão criando confusão para mim. Então, esse é um problema que nós precisamos ter claro. Para que isso ocorra, eu acho que nós precisamos fazer o que nós estamos fazendo aqui. Eu quero felicitar esse encontro por isso. Nós precisamos dar mais densidade à nossa reflexão. Isso, insisto, não tem nada a ver com academia também, não tem nenhum problema. Eu vim da academia, mas nós precisamos melhorar a nossa reflexão, socializar mais, fazer com que ela possa impregnar mais o partido e sofisticar mais, quer dizer, dar mais conteúdo a essa reflexão. E uma reflexão que deve, todos conhecem aquela expressão do Gramsci, que o partido deve ser um intelectual coletivo. Oxalá nós possamos nos transformar efetivamente, nos transformarmos efetivamente nesse intelectual coletivo. Isto é, criar um mecanismo de circulação de ideias, de produção de ideias entre nós que nos faça um fator mais determinante do que hoje nós somos. Nós não somos, nós somos muitas vezes sobre questões práticas, importantes, é impensável tudo que foi feito nos municípios, no Estado e no governo federal não for a reflexão que os companheiros militantes na área de educação, de saúde, de segurança, de infraestrutura, etc, etc, desenvolveram esses anos. essas reflexões confluíram concretamente para as nossas experiências de governo que foram determinantes. Nós não teríamos feito, não teríamos tido os êxitos que tivemos nessas áreas se não fosse toda uma reflexão que foi se constituindo no passado. Mas vamos ter claro que essa reflexão precisa se ajustar às mudanças pelas quais o país passou. pelas quais o país passou. E, mais do que isso, nós precisamos também nos determos mais sobre questões que podem parecer utópicas, mas que são como faróis que nos fazem caminhar, sobretudo quando a escuridão é muito grande. Nós somos um partido socialista, vamos ter claro isso, e nós temos refletido muito pouco sobre o socialismo. Em primeiro lugar, sobre os descaminhos do socialismo, que não foram pequenos. só uma reflexão sobre esses descaminhos já nos ajudaria a não trilhá-los. Mas nós temos que ter um pensamento mais criativo, tendo claro que nós somos um partido pós-social-democrata, nós somos um partido pós-comunista, mas nós somos também um partido pós-neoliberal. Mas não adianta pós, pós e pós. O que nós precisamos ser é alguma coisa de concreto. E, portanto, eu acho que ficará para o quinto congresso um convite a reunir e a produzir novas reflexões sobre o que é o socialismo de agora em diante. Não é, sem dúvida nenhuma, algumas das definições que aparecem aqui e ali sobre o socialismo do século XXI. Não. É um outro tipo de projeto que coincide, em grande medida, com essa ideia de uma sociedade próspera, de uma sociedade livre, e de uma sociedade de iguais. Se nós conseguimos fazer isso, nós estaremos resgatando um pouco algo que já esteve presente em uma definição programática de 1994, que era a ideia de realizar no país uma revolução democrática. Revolução democrática significa revolução porque muda tudo e democrática porque não se vale de mecanismos antidemocráticos para atingir os seus objetivos. Eu queria me deter aqui, porque eu acho que já falei demais. Quero simplesmente reiterar duas coisas importantes. Em primeiro lugar, que nós devemos ter muito sentido de realidade e fazer com que essa discussão que nós vamos iniciar agora, vamos iniciar agora no mês de dezembro, estamos iniciando aqui em realidade, não seja confundida de maneira nenhuma com a questão de um programa de governo que a companheira Dilma e os demais companheiros vão defender. Esse programa, ele deve resgatar aquilo que foi feito até agora e ele deve também dar ouvidos a um sentimento de que a sociedade quer mudanças, quer mais mudanças e que a sociedade não estacionou, não ficou simplesmente batendo palmas, até porque a sociedade não é petista, a sociedade é a sociedade. Petista somos nós aqui e nós temos um papel na sociedade, não é o único, nós não somos o partido dirigente, a força dirigente, nós somos um partido que, como diz o nome, é parte, partido é parte e que procura fazer com que as suas ideias incidam sobre a sociedade, mas também que a sociedade incida sobre a sua produção de ideias. As jornadas de junho, é interessante que alguns chamam de jornadas de junho quase que como uma evocação dos clássicos do século XIX, as jornadas de junho, elas tiveram uma importância muito, muito grande, muito grande. Elas não produziram aquilo que a direita queria, nem aquilo que uma certa esquerda queria. Elas foram um grande puxão de orelhas que o governo e o partido recebeu e que nos fez concretamente acelerar uma reflexão que nós já vimos fazendo. Quem tiver dúvidas disso, leia os documentos que nós produzimos nos meses anteriores, onde grande parte das demandas que surgiram nas ruas, ou pelo menos daquelas demandas que nos parecem importantes, elas estavam ali mencionadas. Isso deixava claro o seguinte, estamos bem, mudamos o país? Sim, mas precisamos mudar muito mais. Obrigado. Muito bem. Depois dessa explanação de uma hora, nós não vamos abrir porque nós não queremos antecipar o debate da abertura do Congresso. Se não ficar todo mundo querendo, não é? Nós queremos que o pessoal já saia com essas ideias e preparar o debate da abertura do Quinto Congresso. Mas queria passar para o nosso doutor Honoris Causa, presidente do Conselho de Curadores, Amilton. Bom, gente, obrigado, Arthur, Thaíoli, Macaurelio, pela palestra. Eu estou encarregado de fazer essa fala breve aqui para agradecê-los, sobretudo em nome da Fundação Perseu Abramo. É muito importante para nós, nesse momento, que a gente constate que o Partido dos Trabalhadores tem uma capacidade de auto-regeneração espantosa. E, particularmente, num momento como esse, nós conseguirmos reunir aqui militantes de diferentes áreas, de diferentes regiões do país, de diferentes linguagens, de diferentes militâncias, para nós, é fundamental. E isso é possível porque o Partido se capilarizou no país. O Partido é parte inseparável do processo de transformação que nós estamos vivendo. No que toca à Fundação, eu penso que nós, ao realizarmos um evento dessa natureza, afirmamos o nosso papel como um dos instrumentos relevantes do pensamento de esquerda no país. E, particularmente, com o desafio permanente de disseminá-lo permanentemente na sociedade. Eu penso que a sociedade brasileira ela se encontra num processo que, às vezes, como no caso de Júnior, nós temos um processo agudo de intoxicação ideológica em que a direita tenta extrair resultados para fazer a disputa política, mas a sociedade tem a capacidade de discernir e recusar a manipulação, como foi o caso objetivamente. Não podemos perder de vista de outra parte que a fundação é a fundação do PT, a fundação Perseu Abramo, é a fundação do Partido dos Trabalhadores. E esse partido ele tem, traz consigo desde o dia 10 de fevereiro de 1980, eu diria, duas vocações. A vocação transformadora e a vocação hegemônica. E não é fácil alcançar esses dois objetivos. Eles têm que avançar permanentemente e isso não é exatamente uma tarefa muito simples. Uma sociedade complexa como a sociedade brasileira, um sistema político complexo como o sistema político brasileiro exige um arco de alianças que nós aprendemos arduamente a entendê-lo, que é a impossibilidade de transformar-se a sociedade brasileira com as nossas mãos apenas. A transformação da sociedade será obra de muitas mãos. Então, isso para nós é fundamental para trabalharmos as duas vocações, a vocação transformadora e a vocação hegemônica. Muito obrigado. Muito obrigado e até o próximo fórum. Obrigado. Obrigado.